A Jada de Fogo, neste domingo às oito da noite, aqui no 21. Para manter o meu corpo em forma, não tem feitiçaria. Eu me exercito. Em apenas 15 minutos faço pelo menos 200 exercícios localizados. Na barriga, no bumbum ou nas coxas. Sabe qual é meu segredo? É Elis Belt. Ele tem quatro eletrodos de borracha que contraem e relaxam os músculos. Com Elis Belt eu faço exercícios pesados que equivalem a horas de academia. Eu posso usar Elis Belt em qualquer lugar. Não é feitiçaria, é tecnologia. Com ele, você vai ter um corpo de enfeitiçar. E sem nenhum castigo. E atenção, a Brasil Connection está com uma super promoção. Você poderá adquirir seu Elis Belt por um preço especial. Apenas quatro parcelas de R$ 74,25. Comprando seu Elis Belt, você vai receber totalmente grátis um frasco de sabonete Slim Soul e mais um Dermocream para tratar a sua celulite. Não perca essa oportunidade. Ligue agora.